E ela não quer passar essa imagem, ela quer passar uma imagem de uma mulher firme, uma mulher determinada, que está ali para trabalhar realmente, não para seduzir. Ela precisa cuidar com esse look? O que eu quero passar? Onde eu estou? Ela tem que cuidar muito desse look, porque quanto mais feminina for essa mulher, quanto mais curvilínea ela for, por exemplo, mais corre o risco de usar uma roupa e ficar vulgar ou essa sensualidade ficar muito aflorada e acabar despertando outro tipo de emoções nas pessoas. Então, ela vai usar uma roupa mais estruturada, por exemplo, não com tecidos tão flexíveis, que marquem tanto o corpo, nem tão justos, roupas mais fechadinhas, açaí um pouco mais comprida e provavelmente não muito justa. E não precisa ser uma roupa careta de forma nenhuma, pode ser super moderna, um corte super atual, mas linhas mais minimalistas, mais sequinhas, que não vão evidenciar tanto. E a questão também do cumprimento, da transparência. Eu posso usar uma transparência num detalhe, no pulso da minha camisa, um detalhe na gola. Eu posso usar uma saia que seja até um palma acima do joelho, mas de preferência não justa demais, que no momento que eu for sentar, ela vai subir, vou ficar desconfortável. Nada de muito decote. Decote de blusa mais fechadinha, aqui em cima no peito também. E tudo isso vai passar uma imagem de mais credibilidade, porque senão vai dar a impressão que a pessoa está nesse ambiente para seduzir. E não, ela quer realmente crescer na carreira, ela quer passar uma imagem de credibilidade. Ela vai usar a inteligência para o trabalho. Esse é a inteligência, a competência e os talentos dela. Esses são os seus pontos fortes dela, não a questão do corpo. Com certeza. A gente tem algumas imagens ali para analisar desses looks, para usar no ambiente de trabalho. A bermuda... É bermuda ou essa aí eu não consigo ver bem? É uma bermuda com uma camisa. A bermuda usada de uma forma mais elegante, uma bermuda que está na altura do joelho, usada com salto alto e uma camisa branca. Então, é um look que fica bacana no ambiente corporativo, bem verão. Mas é uma bermuda mais de alfaiataria, não é uma bermuda tão despojada, mais estruturada. O corte dele mais alinhado dá uma aparência elegante. Com uma bolsa bonita também. É muito importante cuidar os acessórios. Se essa bermuda estivesse sendo usada com um tênis, com uma rasteirinha, ela perderia a elegância que ela tem. E no ambiente de trabalho, quanto mais formal o meu cargo, a minha profissão, mais estruturada tem que ser minha bolsa também. Uma bolsa muito molenga, molezinha, tipo mochila, ela também dá um ar mais despojado, mais casual. Especialmente mulheres que estão buscando cargos de mais poder. E nada de muito romantismo também. Muito babado, lacinho, florzinha. Fragilidade. Transmite fragilidade, muita feminilidade. E não dá tanta garra, não transmite tanta garra. Deixa pra usar em outro local. Em outro local, com o marido, com o namorado, com as amigas. Pra sair pro shopping. O nude do falácio. O nude é um clássico. É quase o pretinho básico do verão. É uma roupa que você pode usar, pode repetir, combina com tudo. E olha essas peças bem interessantes. Inclusive, nesses três looks, a gente pode ver que tem as mesmas peças repetidas. A calça do primeiro look é a mesma calça do segundo look. O paletó do primeiro look é o mesmo paletó do segundo look. Usado com vestido numa cor um pouco mais chamativa. Mas olha só. A cor é um laranja, uma tangerina, que é uma cor super moderna. Mas olha o comprimento dele, na altura do joelho. E ele não está muito justo. Ele está mais larguinho. Um corte de alfaiataria também. Transmite muita elegância. Transmite a feminilidade pelo vestido. E eu sou muito favorável que as mulheres usam saia e vestido. E ao mesmo tempo, transmite seriedade. É feminino, mas é sério. Porque a mulher também não precisa se vestir como um homem. Ela tem que transmitir a feminilidade mais que assim. Que as pessoas admirem. Por assim, nossa, como ela é uma pessoa elegante, distinta. Que a inteligência apareça. Que a inteligência apareça. Que o corpo não distraia. Que a pessoa apareça, com certeza. Exatamente. Aqui também, um vestido, uma bolsa mais em tons nude. O sapato também neutro. Que é um sapato com um tom mais neutro. Ele é muito mais fácil de combinar com tudo. E a gente tem que adotar também, para simplificar a nossa vida. A gente não pode perder muito tempo. Aqui os looks da Me Too. A gente não pode perder muito tempo escolhendo roupa de manhã. A gente tem uma agenda cheia. A gente não pode perder tempo. A gente não pode chegar atrasada. Então, quando tiver poucas peças que combinem entre si, é muito mais fácil de escolher. Tu pode repetir as roupas sem ficar... Tu não parece estar repetindo a roupa. Esses looks que a gente mostrou anteriormente. Cada dia que ela sai com uma roupa com aquele look, as pessoas não vão saber que ela repetiu. Não vão se dar conta. Então, isso é uma forma de gerenciar também financeiramente o nosso guarda-roupa. Tendo peças escolhidas a dedo. Com qualidade. Com bom corte. Cores que combinem entre si. Que a gente possa usar como se fosse um uniforme. Sem ser uniforme. O nude, como tu falaste, é uma peça coringa. Preto e nude. Preto e nude são as cores que tem que ter. Café também é uma boa opção de cor. Então, se você não tem condições de ter um closet cheio de sapatos... Tem que investir nesses... E veste, assim, certeiro. Nos que tu pode combinar, pode repetir. E sempre, assim, buscando a melhor qualidade possível. Porque um sapato de boa qualidade, uma roupa de boa qualidade... Às vezes, tu tem, assim, cinco, seis peças de roupas. Que tu vai jogando e vai combinando. Mas elas são de boa qualidade. Não precisa ser necessariamente caras. Mas elas vão falar que você é uma pessoa de qualidade também. Com certeza. Para transmitir essa mensagem. Ali a gente tem uma... Uma calça jeans. Um look com calça jeans e uma blusinha. Também para um tipo de atividade mais despojada. Vamos sobre quem trabalha com publicidade. Quem trabalha em uma loja de moda. Alguma coisa assim. E é muito importante, assim, você vender o tipo de trabalho que você faz também na roupa. Um aspecto que a gente observa, assim, muito interessante. Às vezes, a gente vai em um salão de beleza. Que as pessoas estão com o cabelo destruído. Né? As mulheres... Com a unha destruída. Com a unha destruída. Então, não passa credibilidade. Outro vai em uma loja de moda. E a pessoa que está te tendendo, ela está com um mau gosto visível na roupa. No estilo dela, nas combinações. Então, como é que você vai se sentir confiante de... Com a dica que ela possa dar para você. Olha só, que looks mais executivos. Bem interessantes. Eu queria chamar a atenção para esse vestido. Ele tem... Ele é sem mangas, mas ao mesmo tempo ele não expõe o ombro. E o decote dele é fechadinho. Ele é super feminino. Mas olha só, o comprimento dele também mais comportado. Super feminino, super elegante. Se quiser deixar um pouco mais alinhado ainda, pode ser usado com um blazer por cima. Que pode ser até numa cor... Pode ser uma cor nude. Pode ser um tom mais colorido, mais vibrante. Pode ser até numa estampa também. Mais clássica, que fica super bem. E aí, no calorzinho, quando está muito quente, tira o casaquinho. E quando vai atender um cliente, às vezes, normalmente, numa sala que tem um ar-condicionado, alguma coisa assim, você coloca o casaquinho. E é sempre bom ter um casaquinho. Porque quem trabalha com homens, inclusive, no mesmo meio de trabalho, e hoje em dia a gente vê, assim, essas salas mais abertas, onde todo mundo trabalha em ilhas e todo mundo trabalha junto, os homens, realmente, sentem muito mais calor. O ar-condicionado fica geladíssimo. Então, ao invés de nós, mulheres, reclamarmos do que está muito frio, a gente leva um casaquinho junto e a gente não incomoda ninguém. Com certeza. Ali, looks mais primaveris, né? Ali, aquele vestidinho todo estampado com flores. Dá para usar estampado também, né? Dá para usar estampado. E você pode perceber que os tons das estampas são neutros e que são fáceis de combinar. E você pode usar um, depois, um casaquinho, em qualquer uma dessas cores que está na estampa. Ou nude, tem tons de verde, tem preto. E outro vestido também. Ele é bem feminino. Ele já está com os ombros mais expostos. Nesse caso, eu sempre aconselho. Ou um blazer, ou um casaquinho de malha. Uma coisa assim para deixar mais fechadinho na parte de cima. E as saias também. Elas estão mais rodadinhas. Mas, nesse caso, super femininas. Uma silhueta mais anos 50, que é bem atual. E um cumprimento muito bom também. Sempre uma meia, nesse caso? Uma meia... A meia veste a perna. Sabe que, alguns anos atrás, usar meia calça, cor da pele, era mal vista. Era uma coisa assim, meio senhora, meio brega. Começou a voltar. Porque, primeiro assim, a questão da elegância. A meia, a perna com a meia, fica mais elegante. Ela fica vestida. A gente até não se sente tão exposta. E ela faz uma maquiagem. Ela deixa a nossa perna mais bonita, mais bem delineada. E com o estilo de vestida da princesa Kate Middleton, da Inglaterra, ela começou a usar muito a meia calça. Ela usa muito vestido e usa sempre a meia calça. E ela que introduziu para o cenário da moda, novamente, a meia calça. O que eu acho ótimo. Porque a gente realmente fica mais bem vestida. Dá um acabamento no look. Com certeza. Ana, adorei te receber aqui no programa. Semana que vem, a Ana vem novamente com outros assuntos aqui sobre moda. E com o pessoal da Me Too aqui também, com o apoio da Me Too. Que eu vou sempre vestir Me Too toda semana aqui. Assim como eu também. E a Ana também. Quando a gente for falar de moda aqui no programa. Ana, muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Foi um prazer, como sempre. Prazer foi meu te receber. Bem, eu vou para o intervalo e volto com o Pastor Graza falando sobre a alegria. Fica aqui comigo. Tchau. Tchau.